Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui trazer uma novidade para vocês. Muitas pessoas admiro o trabalho que eu faço hoje na internet. Pois bem, cursos de especializações. Um deles vai ser exegésio mês que vem, exegésio do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, qual é a minha preocupação que veio? Hoje, há as pessoas, ou vocês, que admiro o meu trabalho, gostam da teologia, gostam das religiões. Mas, quem lida com a Bíblia muito mais, então, essa pessoa quer se tornar uma pessoa independente. Ou seja, você não precisa ficar mais dependendo de comentários, de terceiros, o que terceiro acha, às vezes sem fundamento. Então, o curso de exegésio é um curso específico que lida apenas com interpretação de hebraico, de grego, de aramaico. Ou seja, a língua original da Bíblia. Que tal você ter o conhecimento original dessa língua, pegar o texto na língua original e destrichar esse texto? Ou seja, o que realmente diz aquele texto? Será que existe nos melhores manuscritos aquele versículo? Será que existe nos melhores papiros? Foi deturpado ou não foi deturpado? Bom, é o que todo mundo hoje procura saber dentro da Bíblia. E esse curso de exegésio leva você a isso. Só tem uma questão. Então, o curso de exegésio, tanto do antigo quanto do novo, você só consegue fazer tendo conhecimento dos idiomas. Então, eu fiz um curso de grego e fiz uma promoção, curso de hebraico e gregos dois juntos, por X valor. O curso de grego independente X valor e o curso de hebraico independente X valor. Eu fiz uma promoção, que essa promoção foi até o dia 10 deste mês de março. Então, eu vou esticar essa promoção até o final desse mês, do curso de idiomas, de hebraico e grego. Então, para você fazer exegésio, eu volto exegésio mesmo, não é hermenêutica avançada não. Você precisa ter o conhecimento ou do grego ou do hebraico. Eu vou dar suporte para vocês que adquirem esse curso. Esse é um curso que você tem, é um curso totalmente didático, dinâmica, material, material didático, certificado e tendo suporte via Skype. E o curso de exegésio, para o mês que vem, a partir do mês que vem, eu já começo, vou fazer também um valor promocional para o mês todo do mês de abril. Tá certo? Então, para o mês todo do mês de abril, haverá um valor promocional. A partir de maio, o valor volta ao normal. Então, se você já cansou de estar ouvindo tantas pessoas falando, pessoas ensinando, e você quer ter a sua independência na sua análise crítica científica da Bíblia, você não querendo deixar o seu lado espiritual, porque isso não envolve nada a sua espiritualidade. Sua espiritualidade é uma coisa e o conhecimento é outra. Então, está aqui. Então, para o mês que vem, o curso de exegésio, para você não depender mais de ninguém, é você fazer por si mesmo, é você sentir, é você ver o que diz o texto verdadeiramente dentro do hebraico, dentro do grego. Então, não se esqueçam, o meu site é www.professorfabiosabino.com.br Então, valor de curso de grego, de hebraico, até o final desse mês, promocional. Para o mês que vem, curso de exegésio, mas só para quem tem o conhecimento ou do grego ou do hebraico. Tá certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.